Aqui Ali sobre uma rocha o mar gemeu E sobre a branca areia mansamente A onda enfraquecida, a exaustra morre Além da linha azul dos horizontes Ligeirinho o barquinho nas águas corre Sentirás ao ruído dessas águas Ao doce suspirada viração Quanto é grato o amor aqui jurado Nas ribas desse mar da solidão Comigo vem gozar um só momento Tanta beleza me inspira poesia Ó vem me provar teu amor singelo Ao som das ondas no caído dia Sentirás ao ruído dessas águas Ao doce suspirada viração Quanto é grato o amor aqui jurado Nas ribas desse mar da solidão Comigo vem gozar um só momento Tanta beleza me inspira poesia Ó vem me provar teu amor singelo Ao som das ondas no caído dia Lá, já, 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 já Lá, Lá, Lá... Lá, 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 Lá... Obrigada, gente!